Oi meninas e meninos, vambora, vambora. Vamos começar um novo vídeo aqui com a Joana D'Arc sem mistério. Aqui tudo é prático, tudo é prático. Vamos abrir a massa. Não precisa ter medo da massa. Aqui é pra todos. Aqueles que sabem e aqueles que são iniciantes. Sabe esse modo de dizer, né gente? Porque a gente tá todo dia aprendendo. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e vambora. Vamos usar esse aqui, ó. Vamos abrir a massa branca. Vamos usar esse aqui, olha. Também é do Diego Oliveira. Vende lá no Diego Oliveira, tá? Então, vocês entram lá na lojinha dele que eu vou deixar a descrição aí do vídeo, tá? Então, aqui, ó. Eu vou fazer aqui uns captoner. Dá uma marcação bem bonitinha. Ah, isso aqui é muito bom, porque você faz certinho, olha. Tendo inteligência direitinho, você corta direitinho nos pontos certinho. Ó, formamos os quadrados, olha. Perfeito, tá vendo? Colocamos na nossa base, a minha de madeira. Vocês podem usar acrílica, o que você quiser, tá? Ó, puxando pra baixo, assim, tá? Passamos pro outro lado. Pegamos aqui essa nossa... Não sei onde que eu botei minha faquinha. Achei, gente. A faquinha da Ui, né? Ui Lene e suas ferramentas de luxo. Vamos tirando aqui, ó, a rebarba que fica embaixo. Olha, fica retinho, tá? Retinho. Vendo? Retinho. Fazendo isso aí. Pegamos aqui a tampa, pegamos o pote, ó. É aquele pote que fica assim, só que eu vou usar ele assim, tá? Pegamos um pote, a tampa. Pode ser de vidro o meu, que eu tenho de clássico, mas eu acho de vidro muito mais bonito, né? Porque eu não achei o de vidro pra fazer pra vocês, tá? E pode fazer qualquer cor. Tô fazendo branco, mas pode fazer qualquer cor. Olha, vamos abrir a massa. Vamos passar a colinha em volta do vidro. Uma tampinha, né? Vamos passar a colinha em volta do vidro. Aí, o que que nós vamos fazer? Mesma coisa que nós fizemos na base, tá? Ó. Muito legal, gente. Essa semana, teremos vídeo no nosso canal, todos os dias da semana, tá? Espero que vocês gostem. E sabendo encaixar direitinho, fica lindo. Agora, a gente coloca aqui, vai colocando pra dentro do pote, ó. Puxando lá pra baixo do pote, ó. Tá vendo? Viu? Bota pra dentro, tá? Pra dentro. E tira as rebarba. Aí, Marlucia, mais um vídeo pra você colocar em um pote bem legal nos Estados Unidos, com a marca JD Artesanato. Cadê a Arrasa, hein? Arrasa. Sem mistério. Pra todas as amigas do Brasil inteiro. Fora do Brasil, né, gente? Fora do Brasil também, minhas amigas aí. Só curtindo, dia de domingo, o meu canal. É muito bom, muito gratificante. Vamos lá, meninas. Pegando aqui nossas meia-pérolas, tá? Deixa eu ver aqui onde tá. Meia-pérola. Nós vamos colocar... Né? As meia-pérolas, os quadradinhos aqui. Vou virar. Fica lindo, gramuroso. E vamos colando entre os triângulos, tá? Bem bonitinho. Vai ficar muito charmoso, gente. Charme total. Vamos, depois que fizer isso aqui... Olha como é que foi linda a nossa tampa. Nós vamos fechar o nosso pote. Vamos fechar direitinho, até o final, pra gente saber onde vai colocar a boneca, tá? Vamos passar aqui... Uma colinha instantânea aqui embaixo. E vamos colar aqui... Vamos centralizar... Certinho. Depois que você centralizou direitinho o pote, nós vamos colar as meias-pérola nos losangos aqui embaixo. Porque não pode colar antes, porque o pote vai ser colado no meio. Então, você tem que saber o espaço que sobrou pra você colocar a meia-pérola, tá bom? Então, vamos lá, hein? Vambora. Vambora. Então, vamos lá. Tá vendo? Colocamos embaixo também, viu? Depois que nós fizemos isso aqui... Vamos lá. Vamos pegar a cor de pele... Vamos abrir aqui a massa... Vamos pegar com os pés... Né? Massagear... Vamos fazer duas perninhas. Cadê a massa preta? Vamos pegar a massa preta... Vamos pegar a massa preta... Vamos fazer dois sapatinhos... Vamos fazer dois sapatinhos... Ó... Deixa eu ver quanto que eu vou pesar... 11 gramas... Olha lá, 11 gramas... 11 gramas cada... Vamos fazer uma bolinha... Vamos fazer um rolinho... Vamos fazer um rolinho... Isso aqui também, uma bolinha... Um rolinho... Volta... E tá aí dois sapatinhos... De 11 gramas... Agora... Vamos fazer a perninha... Vamos fazer um rolinho... Deixa eu pesar aqui pra vocês, tá? 21 gramas... Tá, meninas? 2 perninhas... 2 perninhas com 21 gramas... Cadê o rolinho? Cadê um... Caludinho... Cortar aqui... Que é o joelho... Mesma coisa esse... Uma bolinha... Um rolinho... Partiu... Tá? Vou pegar aqui a massa branca... Vou abrir... Deixa eu tirar aqui uma massinha que tá aqui... Vou abrir... Vou abrir a massa branca... Cortar... Colocar em volta aqui, vai ser a meia... Cortar... Cortar o excesso... Mesma coisa pro outro... Vou botar aqui... Cortar o excesso... Cortar o excesso... Tá? E vamos colar... Olha... Pezinho... Gente, vocês podem usar cola branca mesmo... Eu uso até aqui... Eu uso até aqui... A cola instantânea... Porque... Eu tenho que fazer rápido... Pro vídeo não ficar muito grande... Eu não posso ficar esperando secagem, né? Então, aqui ó... Fizemos isso... Agora eu vou colar... As perninhas... Ali em cima... Tá vendo? Colei... Pegar um pedacinho de massa aqui... Uma bolinha de qualquer tamanho... E vou colar também aqui... Vai dar sustentação na saia que eu vou botar... Olha... Tá vendo? Agora eu vou fazer a saia... Vou pegar... Deixa eu botar aqui a massa aqui... Pra não... Ressecar... Vou pegar... Azul... Vou abrir... A massa azul... Tirar as pontas... Vou alinhar... Né? Vou pegar aqui... A outra... Ferramenta aqui... Vou afinar aqui... Fazer umas babadas... Afinar... Olha... Bota o dedo embaixo... E ó... Tá? Vamos afinando... Ó... Viu? Agora a gente vai ó... Franzir... Franzir... Faz o acabamento aqui direitinho... E vamos colar... Aqui... Agora a gente olha... Aperta... Tá? E vamos embabadar... Sem mistério... Só com a J D Artesanato... Gente... Não adianta... Só com a J D Artesanato... Sem mistério... Vamos lá... Tá? Vou pegar aqui... Vou pegar aqui... A milagre... Gente... Fazendo a cor que vocês quiserem... Tá? Aqui eu quero essa cor... Mas vocês aí... Fazendo as cores que quiserem... Tá? Vou abrir a massa... Milagre... Pode ser rosa... Pode ser qualquer cor... Ih... Pegou... Peraí... Vamos lá... Abrir a massa... E caramba... Deixa eu tirar aqui o excesso de massa... Que tá colado aqui... Gente... E quando começa assim... É porque tem excesso de massa colado na mesa... Então você limpa aí... Tá? Vamos lá... Agora vai dar certo... Viu? Abre a massinha... Com tudo amor e carinho... Vamos cortar... As laterais... Vamos começar... Vamos sair... Deойдamos lá... Vamos Princess... Vamos lá... Vamos lá... Abre a nossa... O máximo que fizemos no outro... tá? Ó, vamos afinar aqui e babadar a parte de baixo, tá? Vamos lá, quero ver todas as meninas e meninos fazendo, colocando lá no meu fã-clube, tá? Os meninos também arrasam no biscuit. Nossa, aí como arrasa. Meninos são dez, amo todos vocês. Fico tão feliz quando eu vejo um menino brigando comigo porque eu só falo meninas, que eu esqueço, meus amores, eu esqueço que vocês também fazem parte da minha vida, aí eu falo só meninas, aí vocês vão brigar comigo, eu vou dizer, ai meu Deus, não posso esquecer eles? Como é que pode uma coisa dessa esquecer eles tão importante na minha vida? Vou botar aqui, ó, apertando, não pode isso, jamais. Embabadando, olha, embabadando, vendo? Embabadando. E vamos embora. Olha, tá vendo? Lindo, né, gente? Tô arrasando, arrasando. Vamos lá. Agora eu pego aqui, ó, pego azul, pego azul. Faço aqui, cadê o corpinho? Eu faço uma coxinha que tem 18 gramas, uma coxinha que tem 18 gramas e vai ser o corpinho. Vou passar cola, vou centralizar aqui, né? Vou pegar aqui um pedacinho branco, passo o rolinho pra abrir, vou botar aqui um cintinho e o lacinho atrás, depois eu vou botar de pano, tá? E aí fica o cintinho nela, tá? Branquinho. Vamos lá. Aí eu vou pegar duas massinhas que tem 11 gramas Então, olha, fazer duas coxinhas de 11 gramas, tá? Aperta as coxinhas aqui Vou frisar as coxinhas Cortar bem Tá? Ficar também E vai ser a manga Vamos pegar a cor de pele e fazer os bracinhos Eu vou pegar aqui o peso pra vocês 7 gramas Cada bracinho vai ter 7 gramas, tá? 7 gramas cada bracinho Canudinho Mãozinha Cotovelo Dobrou o cotovelo, apertou a mãozinha Puxou os dedinhos 1, 2, 3, 4, tá? Canudinho Mãozinha Cotovelo Mãozinha Cotovelo Dobrou o cotovelo, apertou a mãozinha Puxou o dedinho Um, dois, três, quatro. Isso aí. Cortamos a metade do braço. E cortamos a metade do braço. Pra quê? Pra colocar aqui, ó. Colar aqui, tá bom? Na nossa manga. Nossa manga. Tá? Digitinho. Estou trocando uma coisa aqui, mas achei. Aí você pega. Aí você pega, né? Deixa eu pegar aqui um marrom. Aí você faz aqui uma bolinha marrom que tem 11 gramas. Faz uma coxinha com 11 gramas. Aperta a coxinha aqui pra arredondar. Tá vendo? Vai ficar assim. Você vai... Corta todinho. Vai ficar essas marquinhas. Ó. A marquinha. Aí você pega o branco. Abre uma bolinha. Puxa aqui. De qualquer jeito. Bota aqui. Aperta pra baixo. Pega o rosinho. Na bolinha. Achata. Puxa. Bota aqui. Pega o vermelho. Vermelho. Faz uma cerejinha. Ou um moranguinho que você desejar. O verde. Bota uma folhinha. Bota uma folhinha. Eita. Cola em cima. Cola aqui nela. Né? O cupcake. Vamos pegar aqui o bracinho. Vamos cortar as laterais do azul. Vai ficar certinho no braço. Vamos passar a colinha. Passa na mão também. Colou aqui do lado. Na roupa. Colou a mãozinha segurando o cupcake. Pronto. Mesma coisa do outro lado. Botou a colinha. Na mãozinha também. Colou aqui. Segurou. Tá? Deixa eu fazer aqui mais de babado. Tá se desfazendo. De vez em quando você faz. Pra ele secar. Nessa posição. Tá bom? Dos babados. Tá? Aí, Cida. Você que gosta de ensinar aí pras meninas. Que tão precisando da nossa ajuda. Olha que coisa mais linda. Sem sinais da elas. Tá, minha amiga? Que você é uma mulher abençoada. Você é uma mulher de Deus. Deus tá presente na sua vida. Tá? Quanto mais você faz pro seu próximo. mais Deus te recompensará. Tudo que a gente fazemos a favor do próximo, a gente recebe em dobro. É, assim diz o Senhor. Aqui, olha. Tá vendo? Vocês são muito importantes pra mim. Pegar aqui o azul. Vou abrir. Vamos, olha. frisar. Ficar bem embabadadinho. Vamos colocar aqui. Vou levar um bolinho aqui, um bolinho, botar aqui no meio. Com o embolido eu vou afundar. E agora nós vamos fazer a cabeça. E agora nós vamos fazer a cabeça. Pra cabeça, vamos massagear aqui a nossa cor de pele. Com uma bolinha número 35, tá? 35. Vamos pegar aqui, deixa eu pesar pra vocês na nossa balança que só Diego Oliveira tem. Ó, balança de luxo com o Diego Oliveira, hein? 28 gramas, 28 gramas numa bolinha de 35, fazemos a bolinha, colocamos aqui, cobrimos, cobrimos até o final, cortamos o excesso e terminamos de cobrir, tá? Ó, apertamos aqui, ó, ó, fazemos a linha dos olhos e eu ensino a nossa cabeça em todos os vídeos, gente, vocês já devem estar sabendo aí. Esse aqui nós vamos puxar o pescoço, ó, pegar aqui embaixo, ó, a parte no meio, tá vendo? E puxa a parte de trás, olha, até formar um pescoço. Ó. Vendo? Alisa, pra não ficar imperfeições nem marcas de dedo. Ó. Vendo? Cortamos aqui o pedaço do pescoço, que tá grande, né? Vamos fazer a boquinha. Cadê meu cortadorzinho de boca? Olha aqui. Né, a boquinha aqui. Né? Vou colocar olhos adesivos, porque não posso pintar agora, mas quem tiver tempo, pinta. Eu tô sem tempo pra pintar, então eu vou botar adesivo, que é mais prático. Não posso dar, falar com vocês aonde vende os olhinhos, em casa de artesanato tem, porque eu ainda não tenho apoio de olhos de alto colante, tá bom? Eu não tenho apoio. Quem sabe no futuro alguém me vê, né? Vou pegar aqui o nosso pincel do Dieguinho, Diego Oliveira. E vamos fazer os cílios. Do outro lado, mesma coisa. E vamos fazer os cílios. Não gosto que some o meu paninho úmido. Pegamos duas bolinhas pequenas, pegamos duas coxinhas para fazer a orelha. Vamos aqui apertar para ficar a orelhinha. Aí vamos fazer o que? Vamos pegar um palito, molha o palito, vai enfiar aqui, vamos medir aqui um pedaço assim mais ou menos. Passa cola, molha o palito e vamos retinho até o final. Vou virar a cabecinha para cá porque a frente do pote é aqui. Deixa eu levantar aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Pronto. Para de balançar e agora a gente vai fazer o cabelo. Vou fazer o cabelo e dessa vez eu vou fazer o cabelo lourinho. Vou fazer o lourinho e dessa vez eu vou pegar aqui a massinha, faz uma bolinha. A bolinha. Abre. Até caber a cabeça. Deixa eu ver se já vai caber. Já. Deixa eu colar o cupcake aqui no corpinho dela para ele não ficar descendo. Olha. Aí nós vamos pegar aqui a gravatinha de alumínio da Helene Carvalho e vamos frisar o nosso cabelinho. não fica. Amém. Vamos fechar bem aqui para unir. Aí vamos fazer rolinhos, né, bota aqui na frente. E parte. E vamos colocando rolinhos. Fazer uma franjinha bem legal aqui para ela só com rolinhos. Muito legal, gente. Muito obrigado. Olha, está ficando muito legal. Aí nós vamos fazer vários rolinhos mais grossinhos, né. Aí você faz o rococózinho. E vamos fazer vários, tá. Fazer vários. Aí depois que você faz vários rolinhos, você vai colando, né, aqui na cabecinha dela. Bem bonitinho. Do outro lado também. Do outro lado também. Do outro lado também. Do outro lado também. Amém. Olha como é que tá ficando. Aí você vai pegar o lacinho, né, escolher o lacinho, escolher um lacinho lilás. Vamos colar o lacinho lilás aqui. E o outro, aqui. O lacinho. Vamos pegar... Eu devolvo o saquinho. Vamos pegar a massa branca. Aqui, você vê que ele é redondo, né? Nós vamos pegar um cortador que seja do tamanho dele. Olha, é esse, tá? É esse. Então, eu vou usar esse. Então, eu vou abrir a massa. Vou abrir a massa. Vou pegar o marcador de capronê do Diego Oliveira. E vou marcar. Quem não tem ainda, gente, vai na descrição do vídeo aí. Tem a loja dele, tá? Olha, vou cortar. Tá vendo? Mas se ficou alguma rebarbinha, você tira, tá? Cortar direitinho, ajeitar. Vou passar a cola. Vou passar a cola. Vou colar aqui na frente. Vou colocar as pérolas, né? As meias pérolas. Vamos lá, vamos lá. Tem hora que elas não viram. Ai, Jesus! Coloquei as minhas pérolas. E agora, eu vou pegar aqui, deixa eu ver aqui, um laio. Vamos abrir. Né? Aí eu vou, ó, aperto, 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 aperto. Ó, aperta bem. Puxa as pontas grossas. E aí você, ó, enrola. E vai ficar uma rosinha. Corto o excesso aqui embaixo. E vou fazer azul. Faz o rolinho. Abre. Vai, ó, aperta. E enrola. E enrola. E aperta. E agora eu vou fazer uma rosinha. Ó, ó. E aí 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 E corta o excesso. E agora a gente cola Aqui do ladinho. Ó. Uma. Dois. Três. Fogo verde. Fogo verde. Faça folhinhas bem pequenininhas, igual eu sempre ensino. Coxinha, olha. Coxinha. E coloca onde você quer colocar. Pega o Marcador. Marcador aqui. Aperta. Tá. E ficou assim. Tá. E aí Meninas Estamos terminando já. Passar. Passar aqui um pouquinho De giz pastel seco. Dá uma clareada. Né. Clareada aqui no pezinho. Muito legal. Um laranjazinho no cabelo. Né. Tô passando ainda com a peça úmida, né gente. Não. A gente não pode pedir muito, né. Geralmente é com a peça quase seca. Não é totalmente seca, mas quase. Mas tá muito legal. Passar um marronzinho. Passar um marronzinho nas pontas. Né. Um azulzinho. Um. Um... Um azulzinho. Um azulzinho aqui, volta. O efeito é muito melhor quando tá mais seco, assim, geralmente costuma manchar um pouco, entendeu? Quando tá com a peça mole, mas eu quero fazer perto de vocês, então tem que ser assim mesmo. Pode fazer com o pincel, tá gente? Mas eu prefiro mais no dedo. Agora eu vou pegar aqui... Um lacinho lilás. Né? Aí vocês colam esses filozinhos direitinho, tá gente? Pra não descolar. E vou colar aqui... Um lacinho em cada lado, lilás. Os sapatinhos. Vou colocar um aqui atrás. Um lacinho em cada vez. Né? Vou fazer aqui... Um blush. Vamos lá. Vou colocar um lacinho na manguinha, o outro do outro lado. E aqui tá a nossa boneca, tá? Nosso pote. Espero que vocês tenham gostado, essa peça tá linda, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um beijo pra vocês e até a próxima, tá, meninas e meninas? Beijo!